Minha rata Bibi teve filhotinhos É, isso mesmo, e agora a gente vai ter que fazer um ninho pra ela E eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer Primeiro nós vamos precisar de uma caixa Bem confortável, bem bonitinha Eu tô surtando, eu tô surtando Bom, agora a gente tem que deixar essa caixinha bem confortável Porque os filhotinhos tem que gostar muito daqui Até que eu achei um pano perfeito pra colocar aqui dentro Gente, espero que minha mãe não me mate Mas eu vou pegar esse pano aqui mesmo e vai ficar muito legal Prontinho, ficou muito confortável Tá achando muito básico, tem que deixar mais verde Então eu fui à procura de alguma coisa verde pra colocar na casinha Até que eu me machuquei, furei meu dedo com espinho Mas no final deu tudo certo e ficou muito fofinho Gente, olha isso daqui Eu tenho certeza que os filhotinhos da Bibi vai amar Ah, e só vai curtir esse vídeo e me seguir se você ama sua mãe, tá? Então bora entregar esse ninho pra Bibi E ver a reação dela pra ver se ela vai gostar Agora a gente tem que ver se ela vai querer trazer os filhotinhos dela Pra esse ninho sim ou não Ela tem que aceitar esse ninho, né gente Só que eu não sei se ela gostou muito Ela ficou só cheirando Então eu coloquei ela lá dentro e eu acho que ela gostou sim, gente Eu acho que ela gostou Deixa aí nos comentários se vocês acham que ela gostou sim ou não Porque ficou muito bonitinho